As duas ações civis públicas foram protocoladas na Justiça de Goiânia nessa quinta-feira. Elas foram elaboradas por representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e Procon Goiás. A primeira diz respeito ao serviço de atendimento ao cliente, que de acordo com os três órgãos não funciona bem. O consumidor não consegue entrar em contato, não disponibiliza um número de protocolo no primeiro momento da ligação, não existe a opção de cancelamento do serviço e também o consumidor não consegue falar com o atendente. A segunda está relacionada ao serviço de religação de urgência de energia elétrica, que deixou de ser oferecido pela Enel a clientes de cidades do interior do estado e das zonas rurais em novembro do ano passado. Hoje não existe a religação de urgência, que é no prazo de quatro horas ou oito horas na zona rural, é um serviço que é pago, foi suspenso, foi retirado do consumidor essa oportunidade. Então hoje o consumidor tem que esperar um prazo de 24 horas até 48 horas para que essa religação seja feita. Isso realmente gera um prejuízo financeiro, principalmente para o grupo industrial. Só nesse ano o Procon Goiás já registrou quase 1.500 reclamações contra a Enel. A empresa aparece entre as cinco com mais problemas nos serviços prestados aos consumidores. Se a ação for acatada e as mudanças não acontecerem, a Enel pode ser multada.